Essa agora se chama Capoeira, também tá no CD Quenal Capoeira pra estrangeiro, meu irmão É mato, capoeira brasileira, meu cumpade É de matar Capoeira pra estrangeiro, meu irmão É mato, capoeira brasileira, meu cumpade É de matar Pão xerri Let's go to capoeira Capoeira me chamou Pra não encontrar meu amor Capoeira teve dó Desatou do peito nó Que a saudade ama Certo dia você quis Ver meu ser tão infeliz Roda, xinga, erimbam É fazer uma salão Da solidão que ficou A las das pita Capoeira, tim, tim, tom Vem cantando Vem cantando ver embaixo Capoeira, tim, tom Nessa roda ele é o tal Capoeira, tim, tim, tom Vem cantando ver embaixo Capoeira, tim, tom Nessa roda ele é o tal Capoeira agora fez Ele retornar de vez A roda estava vazia Desde aquele prestígio Ele foi, não mais voltou Capoeira, tim, tim, tom Vem cantando ver embal Capoeira, tim, tom Essa roda ele é ruta Capoeira, tim, tim, tom Vem cantando ver embal Capoeira, tim, tim, tom Essa roda ele é ruta Capoeira, tim, tom Capoeira, tim, tom Obrigado.